Que honra ter você no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. Uau, não sei se você parou para pensar naquilo que a gente acabou de declarar. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, nosso bom pastor, aquele que não deixa faltar absolutamente nada na nossa vida, que está conosco em todos os momentos. Essa canção é bem propícia àquilo que vai ser trazido ao nosso coração nesse dia. Nós temos uma série de mensagens sobre maturidade. Essa é a palavra profética desse ano. É o ano da maturidade. Nós falamos sobre maturidade para resolver conflitos, maturidade para subir de nível. E hoje nós vamos falar sobre maturidade na escassez. Reconhecer que Deus é o Emmanuel quando existe abundância é muito fácil. Reconhecer que Ele é o Emmanuel quando as circunstâncias estão aparentemente boas é fácil. Existe um dito popular nordestino que diz assim, no bom, todo mundo é bom. Como é que o nosso coração se expressa nos dias maus? Será que expressa bondade mesmo que os nossos olhos não estejam vendo coisas boas? O nosso coração expressa gratidão mesmo quando lá dentro as coisas estão difíceis? Será que o nosso coração expressa alegria mesmo quando tudo à nossa frente parece que está meio que embaçado e triste? Eu tenho aprendido que nos dias bons há facilidade em demonstrar bondade, mas o dia mau revela os corações. Hoje eu quero falar sobre um homem que é muito conhecido pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua persistência, pela sua integridade. Mas, mais do que tudo isso, também deve ser conhecido pela sua maturidade. Até porque é a nossa maturidade que faz com que a gente suba de nível. Eu tenho aprendido que as provações podem até nos trazer tristeza e desânimo. Mas são elas que também trazem respaldo diante do diabo. Onde o diabo vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, realmente, essa pessoa está perto de Deus. Porque o conhece. Não por receber as coisas de Deus. Não por ter as coisas de Deus. Mas por ter o Deus das coisas. E quando a gente olha para a vida de Jó. Eu também me lembro da vida de um outro homem, que num outro momento viveu circunstâncias diferentes, mas também que mostrou maturidade. Paulo. E ele vai dizer em Filipenses 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Eu acredito que há esse nível de maturidade que Deus quer nos enviar, nos colocar. Não estou dizendo que a gente vai viver eternamente na escassez, nas dificuldades, nos problemas ou nas provações. Mas eu posso te garantir uma coisa. Tudo isso vem. Tudo isso vem. Por quê? Porque vivemos num mundo caído. Num mundo imperfeito. E se nós não entendermos que o nosso contentamento precisa estar em Deus. No Emmanuel. No Deus conosco. Porque podemos não ter as coisas, mas nós temos aquele que é maior e melhor do que as coisas. E quando parece que nos falta algo, não falta nada. Porque a gente já tem tudo. Ele é o nosso tudo. Eu sei que muitos aqui, com certeza, conhecem a história, tanto de Paulo, como de Jó. Hoje nós vamos mergulhar mais na de Jó. E a gente vai entender como nós podemos viver uma vida tão madura, que mesmo diante da ausência, da escassez, nada nos pare. Porque eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que está fazendo como o povo de Israel, quando ainda estava ali no deserto. Por mais que tivesse a abundância de Deus, o cuidado de Deus, é como se eles vivessem na escassez. E por isso que nos momentos, pseudos momentos de escassez, falsos momentos de escassez, quando parece que está faltando água, parece que está faltando comida, que na verdade não está faltando, porque a nuvem de glória estava lá com eles, e a gente sabia que ali era a presença de Deus, mas para eles estava faltando. E eles foram tão imaturos, que eles pararam no meio do caminho. A gente sabe o que vai acontecer quando eles olham, observam uma terra que Deus tinha prometido e diz que daria para eles, mas por causa de dez espias, sabe? Uma geração acaba morrendo no deserto. Nós não vamos ser essa geração. Sabe? Nós vamos ser a geração que vai entrar na terra prometida, mesmo quando parece que está havendo escassez. Fala assim para a pessoa linda que está perto de você, só parece. Não, não, fala bem forte, só parece. É. Porque mesmo quando parece que não tem rio, quando parece que está tudo deserto, a fonte de água viva está aqui dentro de mim e de você. Por isso que a Bíblia diz, do nosso interior fluirão rios de águas. O que é mais importante, não é o que está do lado de fora. Não é a escassez do lado de fora, é a abundância do lado de dentro. E como é que um homem, como Jó, que perdeu bens? A Bíblia vai falar, aqui em Jó 1, 2, 3, que ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal. Ele tinha sete filhos, três filhas. Era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Você sabe o que acontece? De repente, ele perde tudo. Seus bens, os recursos, os filhos, praticamente perde também, sabe, o apoio da sua esposa, que disse assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele perde sua saúde. Mas ele foi maduro. Para não parar no meio do caminho. E para entender que tinha algo que Deus iria fazer. Por isso que a primeira lição que a gente precisa aprender para ter maturidade na escassez é entender que a escassez tem um propósito. Tem um propósito. A verdade é que tudo que a gente vive na nossa vida tem um propósito. Sabe, Jó não sabia que havia um conflito entre Deus e o diabo. Jó não sabia que na conversa em que Deus e o diabo tiveram o nome de Jó foi mencionado. Jó, por mais que não conhecesse o propósito pelo qual ele vivia tudo aquilo que ele estava vivendo, o mais importante não é conhecer o propósito de Deus, é conhecer o Deus do propósito. é você entender que existe alguém que continua no controle de todas as coisas. Talvez você começou 2024 de um jeito que você não gostaria. Talvez uma uma escassez na sua casa talvez uma escassez emocional talvez uma escassez financeira não sei que tipo de escassez você tem vivido mas eu quero que você entenda uma coisa tem um propósito e não deixa o diabo te enganar não deixa o diabo dizer assim Deus está te castigando sabe não permita que o diabo coloque mentiras dentro da sua alma dentro da sua mente a bíblia diz que Jó era íntegro era temente ao senhor cada situação que a gente vive na vida é simplesmente para a gente ser instruído ser aperfeiçoado e ser preparado para viver o que Deus tem para nós você já viu um atleta que busca uma medalha seja olímpica mundial etc achar que está se castigando porque o treino vai ser mais pesado porque vai ter que passar talvez horas nadando aquele tipo de nado específico para se aperfeiçoar e para quando chegar lá conseguir o que quer é um castigo não é algo que aperfeiçoa e eu creio eu creio eu creio aquilo que a gente vive na nossa vida está trazendo isso eu sei que é difícil a gente contemplar essa realidade quando a gente está vivendo o que está vivendo mas que eu e você vamos ser aperfeiçoados nós vamos ser eu acredito ipsis literis naquilo que Romanos 8 28 diz sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito é como um quebra-cabeça que você primeiro olha e vê que as peças são diferentes e você acha como é que vai ser como é que eu vou montar tudo isso mas depois você começa a colocar peça por peça e elas se encaixam e quando se encaixam daqui a pouco você vai ver qual é o quadro que vai ser formado sabe eu estou aqui para dizer para mim para você que tem um propósito e que no fim de tudo tudo vai se encaixar ah pastor mas é tão fácil dizer Deus faz com que tudo coopere muitas pessoas quando alguém está vivendo alguma situação difícil diz assim não se preocupa não tem um propósito olha não calma vai se encaixar vai dar vai dar tudo certo e quando é com a gente e que alguém fala a mesma coisa e que a gente talvez diz assim é mas parece que comigo está sendo diferente porque não estou ouvindo a voz de Deus Deus não está fazendo nada como é que vai ser o fim da minha história é nessa hora que eu e você precisamos mergulhar nesse texto aqui quando a Bíblia diz assim sabemos primeiro é porque aqui a Bíblia está querendo trazer uma certeza eu sei eu sei o Deus que fez o mundo o universo que tem um controle de tudo do sol da lua das estrelas eu sei se ele tem um controle de tudo isso como é que ele não vai ter o controle da minha vida da sua vida se Deus é o Deus gente que cuida de passarinho é o Deus que cuida das plantas de um vegetal você acha que eu e você não somos mais importantes para Deus tem um propósito o texto diz assim eu sei que Deus age Deus age Deus está agindo Deus está fazendo Deus está operando há um grande projetista por trás de absolutamente e Jó não conseguia ainda entender bem que Deus estava falando para o diabo está vendo Jó você vai ver ele não vai me negar ele vai continuar firme ele me ama e ele não me ama por causa da família que ele tem ele não me ama por causa das coisas que eu já dei para ele ele não me ama por causa da saúde que ele tem ele me ama porque ele sabe que eu sou mais importante para ele eu sou o tesouro gente o que estava em jogo aqui é a palavra de Deus era Deus dizendo assim esse é meu filho faz tudo que você quer fazer com ele só não tira a vida dele porque lá na frente eu vou te envergonhar satanás eu vou mostrar quem ele é deixa eu te dizer uma coisa tudo que a gente vive na nossa vida é porque o diabo vai ser envergonhado lá na frente sabe eu quero declarar em nome de Jesus você não vai parar diante de escassez diante de circunstâncias adversas em nome de Jesus você vai continuar seguindo em frente sabe por quê? porque lá na frente o diabo vai ser envergonhado mas você tem que guardar no seu coração tem um propósito eu sei eu tenho certeza Deus é que está agindo em quê? em tudo em todas as coisas o plano de Deus na nossa vida envolve tudo ah pastor mas o senhor não sabe o que eu vivi já já vivi tanta coisa ruim erros, pecados mágoas doenças dívidas acontecimentos infelizes divórcio morte em pessoas queridas pastor o senhor está falando que Deus pode fazer o bem aflorar da pior diversidade perversidade isso mesmo em tudo tudo somente tudo mas para quê? para o bem isso não quer dizer que tudo na vida vai ser bom deixa eu te dizer uma coisa tem situações na vida que vivemos que o final não vai ser feliz como é que é? sim você acha que Jó ficou feliz porque os filhos morreram? você acha que Jó ficou feliz porque seus bens foram perdidos ou porque a sua saúde foi tocada parecia um final infeliz e no aspecto humano muitas vezes acontece isso você vai orar você vai pedir cura Deus não vai curar e aí você vai pensar meu Deus mas como é que é isso pastor? e aí que a gente precisa entender que Deus vai pegar aquilo que parece ruim e do ruim Deus vai fazer o bem Deus pegou morte de 10 filhos recursos que foram destruídos saúde que foi tocada lá na frente Deus deu mais 10 filhos e Deus deu a Jó tudo em dobro mas algo ruim aconteceu aconteceu já vivi isso também quem conhece nosso testemunho você vai dar conta sabe disso mas olha a gente aqui não paramos tinha um propósito Deus nos deu mais 3 filhas pastor só tem menina em casa eu sou muito abençoado orem por mim e a nossa primeira filha continua viva viva aqui lá e viva no mundo todo essa menina ganhou mais vidas do que a gente na verdade a gente só está ganhando por causa dela tudo tem um propósito você já parou para pensar na genealogia de Jesus? tem 4 mulheres que são listadas Tamar Raab Ruth e Batseba Tamar seduziu o sogro para engravidar Raab era prostituta Ruth nem mesmo era judia gente pelo contrário ela infringiu a lei casando com um judeu e Batseba cometeu adultério com Davi isso acabou trazendo o assassinato do seu esposo eu sei que olhando de fora não são reputações excelentes mas sabe o que Deus fez? pegou o mal trouxe o bem transformou a vida dessas mulheres e Jesus veio através dessa linhagem se Deus fez assim em relação ao seu filho o que é que ele não pode fazer em relação a minha vida e a sua você pode dizer pastor eu sou o pior de todos eu também mas sabe o que Deus faz? Deus pega o pior como pegou Paulo para transformar no melhor e não é por causa de mim ou de Paulo é por causa de Jesus que passa a habitar na nossa vida o propósito de Deus é maior que nossos problemas que nossos sofrimentos e até mesmo que os nossos pecados mas a Bíblia diz é para o bem daqueles que o amam escuta daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito essa promessa é só para quem é filho de Deus essa promessa é só para quem ama a Deus acima de tudo acima de todas as coisas acima de todos para viver que propósito pastor? qual é o propósito da gente aqui na terra é se parecer com Jesus? é imitar Jesus pastor? ainda não estou entendendo deixa eu te explicar então de uma forma mais simples para a gente entender que tudo tem um propósito é como é como se a gente pegasse um bolo sabe? para você fazer um bolo o que você vai ter que fazer? Sarah é fera em fazer bolo então vamos lá farinha sal ovos crus açúcar e óleo agora come isso isoladamente já dá até uma uma gastura como a gente fala no Nordeste você já fica enjoado agora bate tudo junto você vai ver o bolo gostoso em Tati que vai e se colocar uma calda de chocolate por cima você vai falar em línguas é isso saber que tudo coopera para o nosso bem para o bem daqueles que amam a Deus é como um bolo que no início você olha assim que é isso gente vai sair alguma coisa boa daqui aí daqui a pouco você vê aquele bolo lindo quentinho tudo que eu e você estamos passando é para o cumprimento de um propósito amadureça na escassez aí segundo a gente vai aprender com Jó que ele adorou na escassez adorou na escassez Jó 1.21 diz no sair do ventre da minha mãe no tornarei para lá o Senhor deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor uau isso é muito sério o homem que havia vivido perdas enormes ele está dizendo assim ei bendito seja o nome do Senhor eu não vou reclamar eu não vou murmurar eu não vou não, não, não eu vou adorar e o que é adorar adorar tanto no grego como no latim como no hebraico é você reverenciar é você se prostrar quem se prostra olha para baixo não olha quem se prostra fecha seus olhos porque não vai ver o que está acontecendo do lado e fora sabe qual é a maior dificuldade que muitos tem no momento da escassez de adorar é porque não se prostram continuam em pé olhando para as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor e quem faz isso afunda é muito diferente quando você adora você se prostra mas quando você diante de tudo que está vivendo na sua vida você não se prostra você afunda Pedro afundou afundou e ele só veio a ser levantado a partir do momento que ele clamou ali foi uma adoração Jesus vou morrer Jesus foi estendeu as mãos porque ali Pedro mostrava a dependência que ele tem em Deus você quer levantar diante da escassez da circunstância difícil que você está tendo primeiro se prostra quem se prostra Deus levanta quem adora Deus levanta em nenhum momento a Bíblia diz que Jó amaldiçoou a Deus ele amaldiçoou a sua própria vida o seu nascimento humanamente falando ele estava desesperado porque ele era homem mas em nenhum momento ele falou contra Deus Matthew Henry diz Jó reconheceu a mão de Deus tanto nas misericórdias que havia desfrutado anteriormente quanto nas tribulações com as quais hora era exercitado ou seja ele estava dizendo assim eu vou adorar não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é haja o que houver sempre será Deus é isso é isso Jó quando declara lá no versículo 25 do capítulo 19 eu sei o meu Redentor vive por fim se levantará sobre a terra ei isso essa é uma atitude de alguém que a adora a gente tem que adorar a Deus em todos os momentos a gente precisa adorar a Deus entendendo que as tribulações vão tentar vir para desviar o nosso foco para que a gente não abra o nosso coração diante de Deus mas Jó nunca perdeu a fé Jó nunca deixou de reconhecer quem Deus era eu adoro por quem ele é o louvor é pelo que ele faz e as vezes a gente está muito acostumado a louvar porque Deus fez e Deus vai fazer Deus vai fazer mas muitas vezes antes de Deus fazer Deus vai dizer assim eu quero que você entenda que não é o que eu faço é quem eu sou há uma canção que que eu amo se pais amas doce me deres gozar se dor a mais forte sofrer ou seja o que for tu me fazes saber que feliz que feliz com Jesus sempre sou essa parte você conhece sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus meu Senhor talvez talvez você diga assim que música linda e tem outras estrofes uau essa pessoa que fez essa canção devia estar vivendo um momento tão maravilhoso uau devia ser um homem rico um homem abençoado e ele era em certo sentido mas diz a história esse hino foi escrito por Horácio G. Spafford ele foi um advogado em Chicago a história diz que em 1870 ele e sua esposa Anna Spafford tinha um filho chamado Horácio três filhas depois teve mais uma outra filha ou seja quatro filhas e um filho em 1870 seu filho de apenas quatro anos morreu teve uma febre muito forte e esse foi o primeiro impacto que eles sentiram na vida em 71 9 de outubro dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos matou cerca de 250 pessoas deixando mais de 90 mil e quem já foi em Chicago deve ter ouvido a história lá e ele teve uma grande perda financeira destruiu um terço da cidade e inclusive ele foi atingido mesmo assim eles trabalharam dois anos ajudando vítimas do incêndio a restaurarem suas vidas ele era um grande amigo de um grande evangelista chamado Dwight L. Moody que morava também em Chicago em 1873 eles decidiram ir para a Europa iriam encontrar Moody haveria uma grande cruzada evangelística e eles queriam ganhar vidas para Jesus toda a família então viajou para Nova York para pegar o navio mas um compromisso de último momento o impediu de viajar mas sua esposa e seus filhos no caso as filhas porque o filho já tinha morrido foram tinham 310 passageiros o Horácio voltou para Chicago e aconteceu uma tragédia justamente na madrugada do dia 22 de novembro no Atlântico Norte esse navio se chocou com outro navio inglês afundou em apenas 12 minutos 226 pessoas morreram incluindo suas quatro filhas somente 90 pessoas sobreviveram entre elas a esposa Ana Spafford quando ela chegou a um lugar seguro ela enviou um bilhete para o seu esposo no dia 1 de dezembro de 1873 dizendo assim salva porém só Horácio pegou um navio foi de encontro a sua esposa em um dado momento em que ele estava naquele navio ele foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente ele se sentiu tão comovente comovido que ele voltou para a cabine e ele escreveu essa música adora a Deus sabe eu não estou aqui para dizer que você vai perder que você vai não 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 mas no mundo a gente tem aflições a gente vive dificuldades e sabe eu não posso pregar para você um evangelho apenas de conquistas sempre vamos conquistar vamos sim mas deixa eu te dizer uma coisa muitas vezes antes das conquistas vão vir as tragédias as tragédias talvez você já está vivendo mas isso não quer dizer que você vai parar não você vai amadurecer Deus está fazendo você ficar mais forte sabe para que para que você tome a última e a mais importante lição de todas que já tomou ele foi maduro na escassez porque ele reconheceu o poder de Deus ele reconheceu a sabedoria de Deus a Bíblia diz em Jó 1.22 em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu falta alguma a Deus quando Jó fala em Jó 19.25 eu sei que meu Redentor vive por fim se levantará sobre a terra o que Jó está querendo dizer em tempos difíceis a gente não pode desanimar a gente precisa voltar os nossos olhos para aquele que tem o poder de fazer com que a nossa sorte seja mudada lá na frente a gente vai ver Jó orando pelos amigos que infelizmente trouxeram tantos desanimos ao coração dele tantas dúvidas mas é a partir desse momento que Deus aparece porque eu posso te dizer uma coisa Deus sempre aparece por isso que a gente cantou aquela canção Emmanuel ele é o Deus conosco ele está lá mas tem momento certo de aparecer como os discípulos que estavam no barco e de repente sabe Jesus vem andando sobre as águas tem um momento certo dele aparecer quando você entende que você precisa reconhecer o poder daquele que é soberano em todas as coisas só assim você vai ser capaz de perdoar quem você tem que perdoar de deixar para lá o que você tem que deixar para lá de virar a página imagine se Jó tivesse para o resto da vida continuado na mesma página que ele tinha vivido lá atrás a tragédia perda de filhos perda de saúde perda de bens Jó não viveria porção dobrada poção dobrada somente para aqueles que entenderam que o que passou passou e é nessa hora que Deus nos levanta é nessa hora que a palavra do Senhor se cumpre lá em Jó 42 versículo 10 fique em pé no seu lugar por favor o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía então vieram a ele todos seus irmãos todas suas irmãs todos quantos Dantes o conheceram comeram com ele pão em sua casa condoeiram-se dele consolaram de todo mal e o Senhor lhe havia enviado cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque teve 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas e bois mil jumentas também teve sete filhos e três filhas e a Bíblia vai falar os nomes deles e se encerra da seguinte forma então morreu Jó velho e farto de dias Spurgeon disse Deus escreve com uma pena que nunca borra fala com a língua que nunca erra age com uma mão que nunca falha Jó não morreu na escassez morreu na fartura eu quero que eu e você guardemos isso no nosso coração a gente pode passar por uma escassez hoje mas a escassez não dura para sempre o povo estava no Egito foi para o deserto mas o lugar que Deus queria que eles chegassem era a terra prometida não sei o que você está vivendo mas eu sei de uma coisa hoje Deus te trouxe para cá para dizer assim essa escassez é momentânea tem um propósito adore e reconheça o meu poder que eu estou agindo e e e e E aí